Bom, vamos comer o nosso ovo estragado, porque com certeza eu vou ter que tomar um dano pra depois me curar. Acho que eu vou ter que usar as ervas, tá? Então eu já vou até usar, não tem porque eu perder tempo. Usa e eu vou tomar dano de novo pra eu poder me curar já outra vez. Vambora, use o... Diminuir o número de ervas, diminuir o número de coisas na minha mão. Feito isso, olha mozão, acabamos de falar em você, mozão. Como é que você tá? Chegou bem. Lembra de tomar um banho, descansar, repousar, hein? Dando tudo certo aqui, tudo certinho, já falei aqui sobre o Skyblock. O Rast tava com a dúvida se hoje ia ter o multiplayer. Aí eu expliquei pra ele que eu acho que vai ficar pra uma próxima e que você ia falar o dia. Tá certo, não tá? Hoje vai ser Skyblock, não é verdade? Que bom que tá super paz, mozão. Que bom que tá super paz, hein? Obrigado pela presença. Hoje é Skyblock, isso mesmo, isso mesmo. Com um mapa muito legal. Eu vi os shaders que o mozão colocou. Nossa, é impressionante. O mozão colocou uns shaders que eu nunca na minha vida poderia imaginar que Minecraft ficaria daquele jeito. Eu fiquei impressionado, porque eu já vi shaders bonito. Mas como vai tá daqui a pouquinho, eu nunca vi. Então fica aí que vale a pena conferir, hein? Bom, vambora. Fiz munição de RF. RF, se eu não me engano... Não é nenhuma dessas armas? Ah, então eu já comecei mal. Reseta. Reseta porque já deu errado. Vamos tomar dano. Vamos colocar tudo aqui e vamos usar a cura. Vamos usar o ovinho. Isso. Boa. Problema resolvido. Agora eu preciso fazer as munições. Duas do azul da... A de submetralhadora. A SMG. Riot Gun e a Shotgun. Ah, a Shotgun usa 12 e a outra usa 8, correto? As duas usam 12. As duas usam 12 munições. Ixi. Tá. Verde com vermelho dá a munição de Magnum. Beleza. Já tá tudo certo a munição ali da Magnum. Deixa eu deixar tudo à mostra. É... O verde com azul? Ou é azul com azul? Eu acho que é azul com azul. Que dá a munição de sub. Com certeza é azul com azul. E o outro que dá de escopeta. Só que eu tenho um problema. Examina. 12. Doze. Doze. Esse aqui é sete. Então eu tenho que pôr nesse. E depois nesse. Muito bom. Vamos tentar já encaixar as armas aqui. Nem que seja mais ou menos, tá? Pra vocês poderem enxergar tudo ali com... Uma visão melhor do que tá acontecendo. Essa bazuca. Esses ovos. Eu vou deixar de lado por enquanto. Até eu ajeitar tudo. Tá. Essa arma. Vou deixar ela aqui. A bazuca pode ficar... Ixi, a bazuca tem que ficar por aqui, hein? Ela não pode ficar em outro lugar. Ela vai ter que ficar mais ou menos aqui. Essa arma vou colocar aqui. Essa arma é muito grande. Acho que ela vai ficar aqui. Caraca, coube certinho. Impressionado. Essa arma aqui. E essa arma cabe bem aqui. Tá. Não coube tudo. Ficou faltando ali a SMG. Então a gente vai ter que dar um jeito. Coloca a SMG aqui. Beleza. Falta espaço. Tá. Vamos ver o que dá pra ser feito. Vamos tirar a SMG. Vamos subir essa arma. Talvez... Talvez colocando ela assim. Olha. É. Talvez. A SMG aqui. Ó. Essa arma... Puts, pior que não tá cabendo. Esse é o problema more. Eu acho que eu vou ter que fazer uma surucubaca. Calma lá. Deixa eu trazer essas armas pra baixo. Subir a bazuca. Porque a bazuca tá me dando muito trabalho. Essa arma... Tá indefinido. Eu acho que ela pode ficar ali. Achei um lugar legal pra ela. E essa bazuca talvez fique aqui? A sub. Essa sub é difícil. Porque ela não entra em lugar nenhum direito. Mas entrou. Mais ou menos. É. Mais ou menos. Deixa eu pensar. Eu acho que eu tô no caminho certo, tá? Eu acho que o caminho que eu peguei tá certo. Só não tá na direção ali. Mas o caminho é esse. Deixa eu tirar isso. Talvez se eu descer, é esse. Isso. E agora a sub. Entra... Não cabe, cara. Aqui ela coube. Essa aqui. E essa aqui tá sobrando. Como que eu faço, hein? Tá, eu tive um pensamento mais ou menos aqui. Se eu trouxer essa arma pra cá... Essa arma, ela não fica aqui. Não fica. Tá. É, agora tá ficando difícil. Pois é, mozão. Agora tomou proporções inesperadas. Oh, mas... Oh! Opa! Aqui tá encaixando melhor. É, mais ou menos, na verdade. Não encaixou melhor, não. Tá. Se eu botar essa arma aqui, o que que acontece? Dá pra eu colocar a sub aqui. As duas armas vão caber. Na verdade, não. Mas talvez se eu organizar melhor, pode ser que elas caibam. Tipo assim, ó. Vai caber! Coube! Ó, tá ficando difícil, mas a gente deu um jeito, hein? Deu certo, chat. Na verdade... Putz! Ah, deu certo, deu certo. Uh! Essa fase não foi fácil, não. Nem um pouco simples. Arma nova! NK13! Caraca, tá lotado de item! Vou ter que deixar minha câmera de cá. Olha quanto item eu tenho que passar pra cá! Pai amado! Tá, primeiro deixa eu cuidar da cura. Usa o ovo podre. Se cura com isso aqui. Olha quanta coisa! Tem que ser muito pensante, eu ia me embolar todo. Nossa, mozão, difícil, viu? Não é simples, não. Vamos misturar. Pelo menos não tem tempo. Vamos usar a cura de novo. Boa! Vixe, cara, difícil! Que difícil! Nossa! Pai amado! Tá, deixa eu cuidar da munição primeiro. Verde com verde. Pra eu ter pra scope. Verde com azul. Pra eu ter pra essa doida aqui. Que eu nunca vi na minha vida. Verde com vermelho. Essa aqui... Magnum? É uma espécie de Magnum, eu acho. Veja, mozão? Essa aqui vem pra sub. Maravilha. E essa aqui vem pra pistola. Aê! Pelo menos nisso, eu não me embolei. Não muito. Ó, coube. Vou tentar fazer caber as coisas em primeiro lugar, né? Eu acho que... Essa pistola aqui tá me atrapalhando no presente momento. Vamos colocar tudo bem juntinho. Tudo bem pertinho uma coisa da outra. Pra caber mesmo. Vixe, já não vai caber. Vixe. Vixe. Talvez caiba. Talvez caiba. Ó, se eu girar assim, ó. Ah. Coube mais ou menos, vai. Até que coube. Nossa. Mas eu acho que eu vou ter que corrigir pouca coisa, tá? Talvez só se eu inverter o negócio... Tá. Talvez eu mexer na sub. Olha. Ah, eu acho que era isso mesmo. Pronto. Pronto. Pronto, chat. Era só mexer na sub. Vou juntar isso aqui num pote só. Pra ele caber aqui. Esse ovo vem aqui. Ixi, chat. Não vai dar. Faltou... Juntar duas coisas, hein? De algum jeito... Isso aqui poderia ter dado mais certo. Tá, deixa eu pensar. Tem a ver com a sub. Se eu colocar isso aqui e isso aqui... Não cabe. Pior que não cabe mesmo. Passam. Se eu girar... Continua sem caber. É... Pior que se eu colocar assim... Também não funciona. Olha o Vitor Chu ali conosco. Boa tarde, Vitor. Tudo bom contigo? Pior que essa arma tava no lugar certo. O meu erro não é ali. Que ótimo que tá tudo bom contigo, hein, Vitor. Boa tarde, Manito. Boa, boa tarde. Tá, chat. Eu acho que vou ter que tirar essa arma aqui também pra fazer caber. Talvez se eu colocar a sub aqui embaixo... Ah, talvez... Aí o ovo, ele vem aqui. Uma arma aqui... Olha... Mas não vai caber as outras. Esse aqui é o problema. Tem que caber tudo. Pior que não tá com... Não tá cabendo, não. Ó, assim cabe. Cabe mais ou menos. Deixa eu girar a sub. Ó, pior que é o único jeito... Plausível. Eu não consigo enxergar a outra solução. Talvez fazer isso. Talvez fazer isso. Mas aí o ovo... Danou-se. Ixi. Só... Deixa eu pensar. Se eu girar essa arma... Ah... Legal. Pior que não... Não fez muita coisa a meu favor, não, viu? Eu posso girar aqui... Caraca, o jogo ficou muito complexo. Nossa! Muito! Hoje o Vini falou se vai ter Play de Mine. Hoje é Skyblock. Essa AWP é muito grande. É muito grande mesmo. Todas elas. Qual que é a AWP que você tá falando? É essa... Militar? Com camuflagem? Coloca a Uzi pra baixo. Pior que... Pior que eu tenho a impressão de que eu tô numa combinação boa. Só não tá funcionando. Ou seja, não é uma combinação boa, né? Se fosse boa, funcionaria. Tá, deixa eu pensar. Vou deixar tudo grudado pro canto de cá. Talvez seja a solução. Não funciona. Ou talvez funcione. Ah... Ahn... Ixi, não é chat. Nossa, mas podia tanto ser, hein? Podia tanto ser. Ahn... Um pro lado não resolve o meu problema. Ou talvez resolva... Ó, vou trazer um pro lado. Vou colocar assim. Vou colocar assim. Já deu problema. Nossa, pior que já deu problema mesmo, hein? Talvez... Nossa, já deu tudo errado. De algum jeito, eu tenho que deixar tudo encaixadinho. Nem que seja desse jeito, olha. Só que desse jeito não tá bom. Desse jeito tá melhor. Voltamos à estaca zero. Mas talvez seja o que o jogo queira que eu faça. Uma coisa mais ou menos assim. Deixa eu estudar. Nós temos muitas possibilidades. Temos essa. Temos essa. Pior é que essa arma é grande demais, cara. É extremamente grande o negócio. Alguma sugestão, chat? Só se eu colocar assim. Assim. Ó. Cheguei no resultado. Caraca, eu acho que esse nível 40 foi o mais difícil até agora. Acabou. Isso é tudo estranho. Obrigado por jogar. Mentira que eu zerei o jogo. Eu achei que eram 50 salas. E são só 40. Que jogo gostoso. Save room. Caraca, que legal, hein?